Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai continuar falando de Ibiza e vai falar da parte que eu mais amei, que são as praias. Gente, as águas de Ibiza, assim, são, sei lá, águas transparentes do Mediterrâneo. Elas têm uma cor turquesa que realmente, assim, quem é ligado nisso, em paleta de cores e tudo mais, não consegue passar despercebido pela cor turquesa do Mar de Ibiza. Então, eu, assim, tem praias belíssimas, a gente não ficou muito tempo, foi só uma semana, mas eu fui a duas praias, assim, muito bacanas. A primeira chama Cala Salada e Cala Saladeta, são duas. E, assim, a primeira, ok, você chega, tem estacionamento, tudo certinho, mas ela tem muitas pedrinhas, né? Então, a mais bacana é a que você sobe, você tem que subir, assim, tem que fazer um pouquinho de hiking, um pouquinho de, tem obstáculos e tudo mais. Então, pra quem tem dificuldade de locomoção, não é a praia ideal. Mas, se você tá ok, você consegue subir e tudo mais, gente, a vista, no meio do caminho, quando você chega, assim, no topo, é uma vista que é impossível você não tirar uma foto. É lindo, 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 lindo demais. E aí, claro, você desce, depois vai pra praia, gente, é assim, dá vontade de ficar lá o dia todo. E, então, essa foi a primeira, né, a Saladeta, que é essa que eu fiquei mais apaixonada. E a outra praia, também, que eu fui, chama Calabassa, é. E aí, essa Calabassa, né, como ela tá, né, assim, não tem que ter todos esses obstáculos de subir e descer, blá, blá, blá. Tem vários beach clubs ali, que, como eu falei pra você, a nossa ideia não era ir pras baladas de Ibiza e tudo mais, mas um beach club é maravilhoso, porque te oferece uma infraestrutura muito bacana. Assim, você consegue tomar uns drinks gostosos. A sangria lá é uma coisa super famosa, há muito tempo que eu não tomava sangria. Isso é coisa dos natais da época que a minha avó, meu avô, faziam, né, que eles têm lá a origem de Portugal. E, então, assim, tem a sangria rosê, também essa eu nunca tinha provado. E, fora, assim, que é gostosa, é uma bebida mais leve, ela é linda. De novo, eu vim aqui com a cor, porque, gente, eu falo pra vocês, estuda design. Então, quando você vê uma bebida, assim, bonitinha, rosa, com gelo, frutas, nossa, é assim, você começa a ter o desejo pelo que você vê, né? Então, a gente, claro, de novo, comeu aqueles calamares que, assim, são maravilhosos no lugar. E, fora isso, tem a música. Olha só, gente, para e pensa. Água, sol, música, uma sangria linda e um pôr do sol. Sinceramente, era tudo que eu podia esperar num dia de praia. Então, a gente ficou lá praticamente até o sol se pôr. E eu posso te falar que, assim, fora o mar, fora a cor das águas, o pôr do sol barrou pra mim Santorini. E vocês sabem que Santorini é o lugar do meu coração. Mas o pôr do sol desse lugar foi mágico. Foi mágico. A gente, assim, junto com a música e junto com a companhia, num final de dia, assim, foi realmente algo pra mim transformador. Bom, pra coroar tudo isso, a gente foi também num lugar muito famoso chamado Fomenteira, que você só consegue ir, né, ou de barco, ou de, tem uma balsa também que leva e tudo mais, é tudo, né, animal, entra pessoas, entra carro. Mas a gente fez uma coisa bacana, a gente alugou um catamarã. Foi maravilhoso. Claro que o catamarã já é um barco super espaçoso. A gente conseguiu não só desfrutar dessa coisa, assim, da Fomenteira, que é um lugar mágico também. É um lugar que tem uma pedra chamada Esvedra e essa... Esvedra, aliás, é como eles falam. E essa pedra, ela, assim, permite que esse lugar seja o terceiro lugar mais energético do mundo, né? É o que eles dizem. Tô passando pra vocês o que eu ouvi. E, realmente, assim, é um lugar lindo, né? Eu acho que toda essa beleza, toda essa natureza faz com que o lugar realmente seja mágico. E o passeio de catamarã é uma coisa que eu super recomendo. Pode ser de lancha, mas, assim, o catamarã, ele é muito espaçoso. Então, quem queria pegar sol, pegava. Quem queria observar a natureza, observava. Terminando, pra gente, assim, acabar a viagem e pra eu ficar ainda mais, assim, enlouquecida com esse lugar. A gente teve o nosso último pôr do sol, que dessa vez a gente pôde contemplar no meio do mar. Eu não preciso dizer pra você que essa viagem realmente vai ficar, nas minhas memórias, no meu coração, como uma experiência linda que eu tive com muito contato com a natureza e a oportunidade de compartilhar a minha vida com pessoas que estavam na mesma vibe que eu, querendo fazer todas aquelas coisinhas, coisas de mulher, né? Que a gente gosta. Gente, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, escreve pra mim, porque é tanta coisa que eu não sei se deu pra falar tudo. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.